Pesquisa de preço Magazine Luiza Guarda-roupa casal, 6 portas, 2 gavetas, flash de imóvel e ébano, 369,15 em 12 vezes de 30,76 Olá, esse é o seu canal Sofia TV, seja muito bem-vindo para acessar essas ofertas Digite por conta própria o endereço do site da loja, essa é a forma mais segura Aqui a gente não compartilha link de loja para a sua segurança Fritadeira elétrica sem óleo Airfryer Filco, 399 Painel de TV 65 polegadas Móveis Bechara, 360,99 a vista ou 379,99 em 12 vezes de 31,67 Para receber os vídeos do canal Sofia TV, basta se inscrever, ativar o sininho, deixa o seu gostei, comente E compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo Escova secadura britânia com íons, duas velocidades 179,99 em 3 de 59,67 Escrivaninha Demobile Office Presence 149,90 em 2 vezes de 74,95 Essa é a pesquisa de preço do seu canal Sofia TV, a sua curtida vai para a nossa pesquisa de preço E a sua loja é a Magazine Luiza, ventilador de mesa ultra, 4 pass, 30 centímetros, 3 velocidades 74,90 em 2 vezes de 37,45 Deixe a sua dica de produto aqui nos comentários para os próximos vídeos Conjunto sala de jantar Madesa Aline, mesa tampo de vidro com 4 cadeiras 655,49 a vista ou 689,99 em 12 vezes de 57,50 Jogo de panelas Tramontina antiadrientes de alumínio 12 peças Turim 259,90 em 5 vezes de 51,98 Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade para a gente saber de onde você está nos assistindo Smart TV Ultra HD 4K LED 55 polegadas LG 2659,5 à vista ou 2799 em 10 vezes de 279,90 Cooktop 4 bocas, módial a gás GLP 339,15 à vista ou 357 em 3 vezes de 119 Armário multiuso Irlanda com fruteira, duas portas, lumio móveis 279,16 em 9 vezes de 31,02 Fritadeira sem óleo Moldo Family AF 30 Air Fryer 3,5 litros 349,99 ou em 11 vezes de 31,82 Kit ferramentas Esparta 129 peças com maleta R$ 98,00 ou em 2 vezes de 49,00 Deixe a sua curtida aqui para a nossa pesquisa de preços Vai nos ajudar bastante e assim você vai ser recomendado no próximo vídeo Muito obrigada Smart TV HD LED 32 polegadas LG com inteligência artificial 1329,5 à vista ou 1399 em 10 vezes de 139,90 Cooktop 5 bocas, módial a gás GLP 493,91 à vista ou 519,90 em 5 vezes de 103,98 Cozinha completa, poli-memóveis Paris com balcão, lixo para forno ou micro-ondas 854,99 à vista ou 899,99 em 10 vezes de 90 Jogo de panelas Tramontina antiadrientes de alumínio 8 peças Turim 279,90 em 6 vezes de 46,65 O canal Sofia TV está de cara nova para trazer o melhor conteúdo para você Ventilador de mesa Britânia Turbo 40 centímetros 3 velocidades 129,90 em 4 vezes de 32,48 A sua participação é muito importante Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de produto para os próximos vídeos Poltrona Decorativa Sabrina 239,90 em 7 vezes de 34,27 Faqueiro Tramontina Inox Laguna 36 peças 119,90 em 2 vezes de 59,95 A sua participação é muito importante Deixe aqui nos comentários a sua dica de produto para os próximos vídeos Fritadeira sem óleo Cadence Cook Fryer 277,67 em 9 vezes de 30,85 As curador de pó e água VAP GTW 10 249,90 em 5 vezes de 49,98 Em breve novidade aqui no canal Sofia TV Conteúdo novo para você Vale a pena conferir Escova secadora Mondial Cerâmica 3 velocidades 199,90 em 3 vezes de 66,63 Essa é uma pesquisa de preço do seu canal Sofia TV Loja Magazine Luiza Micro-ondas Brastemp 38 litros 899,00 em 9 vezes de 99,89 Kit ferramentas Bosch 41 peças com maleta 79,90 Aproveite e deixe a sua dica de produto para os próximos vídeos Esse é o seu canal Sofia TV Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser recomendado no próximo vídeo Painel para TV até 55 polegadas Três prateleiras no Caliã Móveis 607,99 a vista Ou 639,99 em 10 de 64 Esse é o nosso novo formato aqui de vídeo do seu canal Sofia TV Espero que vocês gostem Jogo de toalha de banho Atlântica Delicata Valentino 4 peças 49,90 Lembrando que para acessar essas ofertas Basta digitar o endereço do site da loja Por conta própria que a gente não compartilha link do loja para a sua segurança Cozinha completa Madeza com armário e balcão 1225,49 à vista Ou 1289,99 em 12 de 107,50 Esgola secadora Filco com íons Duas velocidades 149,90 em 2 vezes de 74,95 Esse é o seu canal Sofia TV Sempre com as melhores ofertas e pesquisa de preço de 2021 para você Painel para TV até 55 polegadas 3 prateleiras Colibri Home Atlântico 398,99 à vista Ou 419,99 em 7 vezes de 60 Jogo de panelas Tramontina Antiaderentes de alumínio 8 peças Turim 313,41 à vista Ou 329,90 em 7 vezes de 47,13 Rack com painel para TV 60 polegadas Samba e Expresso Móveis 299,91 à vista Ou 315,69 em 10 vezes de 31,57 Jogo de panelas Tramontina Antiaderentes de alumínio 10 peças Turim 299,90 ou em 6 vezes de 49,98 E o nosso vídeo continua Tem muito mais pesquisa de preços para você Lembrando que para não perder os nossos vídeos Basta visitar a nossa página aqui no YouTube Sempre no final da noite Bateleira Planetária Mondial 12 velocidades 329,90 em 7 vezes de 47,13 Use a hashtag SofiaTV para achar os nossos vídeos aqui no YouTube Liquidificador Mondial 12 velocidades Preto e inox Com filtro copo 3 litros 129,90 em 2 vezes de 64,95 Aqui no seu canal SofiaTV Você encontra as melhores pesquisas de preço Ofertas 2021 para fusadeira elétrica Tramontina A bateria 89,90 Tudo para você e para a sua casa Você encontra aqui no seu canal SofiaTV Cozinha completa Amadeza Emily com armário e balcão 999,99 Ou em 12 vezes de 83,33 Utilidades domésticas Móveis em decoração para a sua casa Eletrodomésticos Você encontra nessa pesquisa de preço Aqui no seu canal SofiaTV Faqueiro Tramontina Laguna e Nox 100 peças 279,90 em 6 vezes de 46,65 Cama Box Casal Ortobon Conjugado 43 centímetros de altura Físico Blue 655,49 A vista Ou 689,99 em 10 vezes de 69 Cozinha compacta completa multimóveis com 4 peças Sicília 1214,91 à vista Ou 1349,90 em 12 vezes de 112,49 Não esqueça de deixar a sua dica de produto para os próximos vídeos Conjunto Sala de Jantar Sevilha 4 cadeiras Céu Móveis 996,90 Ou em 10 vezes de 99,69 Paneleiro duplo suspenso 4 portas 1 nicho Anitta E as casa 250,95 reais Ou em 8 vezes de 31,37 E o nosso vídeo continua com muito mais ofertas para você Visite a nossa página sempre no final da noite Para não perder os nossos vídeos E a maneira mais fácil de encontrar é Com o sininho ativado para ser recomendado sempre que a gente postar vídeo novo Mesa de centro Arteli 145,11 Balcão com tampo Itatiaia 3 portas 2 gavetas Dandara 379,99 à vista Ou 399,99 em 7 vezes Dias 57,14 Fruteira Armário de cozinha 2 portas Multiuso Com rodinhas Clique forte 281,65 Em 10 De 28,17 Lembrando que a sua curtida Vai para a nossa pesquisa de preço Muito obrigada Painel suspenso Com bancada HB Móveis 681,48 Em 12 vezes De 56,79 Esse é o seu canal Sofia TV Sempre com as melhores ofertas de 2021 Banqueta alta giratória Neo 2 peças 341,91 à vista Ou 359,90 em 6 vezes de 59,98 Móveis Móveis e decoração para a sua casa Eletrodomésticos Utilidades domésticas Você encontra aqui no seu canal Sofia TV Sapateira multiuso 8 prateleiras 430,99 em 12 de 35,92 Cozinha completa Pólio imóveis Laura Com balcão 8 portas 2 gavetas 455,94 à vista Ou 478,99 em 8 de 59,87 Escrivaninha com uma gaveta Facility de Móbuli 129,99 à vista Ou 136,83 em 4 vezes de 34,21 Cadeira de escritório Presidente Giratória Neo 536,66 à vista Ou 564,90 em 10 de 56,49 Armário de cozinha 6 portas 3 gavetas Ciena móveis 733,32 à vista Ou 771,92 em 12 de 64,33 Conjunto de mesa Para a área externa de fibra Com 4 cadeiras Alegro móveis 664,91 à vista Ou 699,90 em 10 de 69,99 Sofá de canto Noscoo estofados 999,00 à vista Ou 1110 em 12 vezes de 92,50 Poltrona Acapulco Redonda Metal Van 290,00 em 5 vezes de 58 Lembrando que para acessar os nossos vídeos Basta se inscrever e ativar o sininho Assim você é automaticamente recomendado Sempre que a gente postar vídeo novo Hashtag SofiaTV Assim você encontra os nossos vídeos Nas pesquisas aqui no YouTube Muito obrigada pela companhia E a gente volta a qualquer momento Essa foi a pesquisa de preço Do seu canal SofiaTV Loja Magazine Luiza Obrigada Até a próxima